Olha, muito obrigado! Três, quatro... Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrada que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu Ó, gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Uh, 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 uh Liga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar A chuva traga o meu amor Chove, chuva, traga o meu amor A chuva traga o meu amor Chove, chuva, 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 traga o meu amor Amém.